Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Antônio, criador do canal Maroma na Garagem. Tenho 55 anos de idade, comecei a atividade física, vai fazer agora 7 meses, treino só em casa mesmo. E hoje a gente vai começar aqui o campeonato de barra fixa, o primeiro campeonato do canal. Quero agora desejar aproveitar a data e desejar um feliz ano novo para todos os inscritos no meu canal e também para quem não é inscrito, mas assiste meus vídeos. Eu queria pedir a vocês, assiste meus vídeos, mas se inscreva também para fortalecer mais o canal. E quero parabenizar os participantes, participantes de hoje do campeonato, foram todos os guerreiros, todos eles, desde o primeiro até o último. Parabéns a vocês todos. E feliz ano novo para vocês também e todas as suas famílias. Ah pessoal, e por favor se inscreva no canal aí, deixa aquele like para o canal crescer mais, certinho? Fala galera, me chamo João Paulo, tenho 25 anos e hoje vou estar competindo em mais um campeonato, só que hoje eu sei o campeonato de barra supinada, o máximo de barra que consegue, sem soltar a barra, para o desafio do Marumba da Garage. Vamos lá, né? Vamos lá participar mais desse campeonato aqui. Estou na área. Estou na área. Estou na área. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, participando do campeonato de vara fixa, aqui vamos nós E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o vencedor desse campeonato foi o Adilson Casonal. É isso aí, Pé.